Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Z17 Mini fabricado pela Nubia, então bora para o vídeo. O Z17 Mini é fabricado pela Nubia e roda Android 7.1, o link para comprar ele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.2 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Google Glass. O PPI é 424. Seu processador é o Snapdragon 652, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Dreno 510. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal não é especificada. A traseira possui 13 megapixels como o SEA G13 e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna 64GB expansível até 200GB por meio de cartão microSD. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.1, possui NFC, Wi-Fi, ABGN, AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 2.950 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V 1.5A, possui keycharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e vermelho e um peso de 155g. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor está sendo encontrado por R$ 680 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós, sem dúvida nenhuma, é sua tela, 1920x1080 IPS, posto de proteção, é uma tela bacana, tem um PPI legal também. E depois vem seu processador Snapdragon 652, que é bem conhecido principalmente pela economia de bateria e pelo desempenho geral em jogos. Ele não deixa a desejar em jogos e muito menos em tarefas do dia a dia, como WhatsApp, Facebook, essas coisas que a gente usa o dia inteiro. Suas câmeras também, mesmo a frontal não tendo uma fabricante especificada, muito provavelmente é uma Omnivision, já que a Anubia não fabrica câmeras. E geralmente ela usa Omnivision em outros aparelhos, mas a traseira é uma Sony que guiava em até 4K, então é uma resolução bastante bacana também. Outro ponto legal a destacar é que ele possui NFC, sim, eu sei que eu estou devendo um vídeo sobre NFC. Dá para chegar para mim um celular que tem NFC e eu prometo que eu vou gravar para vocês usando ele, mostrando como é a utilização do NFC no dia a dia. Mas para adiantar você consegue substituir cartões, por exemplo, cartão de crédito ou débito, até mesmo cartão de transporte público e também aquele cartão que você passa em cartagas para liberar acesso. Você consegue substituir eles usando seu celular, o que é uma tecnologia bastante bacana para usar no dia a dia, já que eu adianto. E o último, 4GB de RAM com 64GB de armazenamento interno, está em uma ótima configuração, principalmente esses 4GB de RAM aliados com o Snapdragon 652, vai garantir uma boa usabilidade durante o dia a dia. E eu não encontrei nenhum contra, o preço está bacana, o que ele proporciona também pela faixa de preço, logo não achei nenhum contra relevante. Mas isso quem decide é você, você compraria o Nubia Z17 Mini? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para você poder comprar ele está na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso, se você curtiu o perfil do Nubia Z17 Mini, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.